E um fluxo tão intenso e tão doloroso que muitas vezes diminui a capacidade produtiva da mulher. A gente também tem caso de mulheres que são quase assintomáticas, não percebem a doença, não notam, às vezes tem um pouquinho de cólica, mas acha que é normal. E a gente pode fazer o diagnóstico por meio de alterações de exames. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Mamãe Plena, mais um vídeo sobre saúde feminina. E hoje vamos falar sobre um tema muito importante que é a endometriose. Esse tema é tão importante que eu já até tenho um vídeo aqui no canal sobre ele, eu vou deixar no Carlos aqui, que tem uma outra pegada, explicando um pouquinho mais sobre a doença. Mas é uma doença que hoje em dia a gente vê sendo muito diagnosticada e ela tem um potencial de diminuir a qualidade de vida, de trazer consequências a longo prazo. Então por isso que é super importante estar sempre falando sobre isso e tirando as dúvidas de vocês. A gente tem recebido muitas dúvidas sobre endometriose, se existe tratamento, qual seria a opção de tratamento, como diagnosticar, quais são os sintomas. Então realmente esse é o foco do vídeo de hoje. Se você está chegando por aqui, eu já te convido a se inscrever no canal, que todas as semanas tem vídeo novo por aqui, muito assunto sobre saúde feminina. sobre gestação, sobre maternidade, sobre todo esse meu universo, já que eu sou médica ginecologista obstetra, então meu dia a dia envolve todos esses assuntos. A endometriose, ela é uma doença que provoca como principal sintoma a dor. E como que seria essa dor? É uma dor que normalmente se inicia associada ao período menstrual. Então aquela questão de começar a sentir cólica durante a menstruação. E é uma dor que tem um caráter progressivo. Então normalmente a menina tem uma dor leve, dali uns meses começa a ter uma dor mais intensa durante o período menstrual. Dali uns meses começa a ultrapassar o período menstrual. Então já desde antes da menstruação começa a sentir um desconforto e ela pode perdurar. Depois que se encerra a menstruação. Então é o que a gente chama de dor pélvica crônica. É uma das principais doenças associadas à dor pélvica crônica. A dor de longa data. Não seria aquele quadro, por exemplo, de uma dor aguda. Ah, hoje eu comecei com uma dor muito forte, aguda. Será que é a endometriose? Normalmente não. É uma dor que vem se arrastando e se tornando cada vez mais intensa e mais prolongada. Além da dor ligada ao período menstrual, é muito comum a alteração do ciclo menstrual para mais. Então as mulheres portadoras de endometriose normalmente têm ciclos longos. Ciclo com um fluxo de sangramento muito intenso. Aquele que requer o uso de vários absorventes por dia. Troca de absorventes com uma certa regularidade. E um fluxo tão intenso e tão doloroso que muitas vezes diminui a capacidade produtiva da mulher. Então ela chega a faltar no trabalho, faltar na escola. Realmente com prejuízo na qualidade de vida. O ciclo menstrual também pode se tornar irregular. Perder ali aquela regularidade com intervalo mensal e tudo mais. E a duração pode ficar maior. Além disso, a endometriose é uma doença inflamatória que pode envolver outros órgãos ali da cavidade pélvica. Ela pode se expandir para os ovários, para as trompas, para a bexiga, para o intestino. Então essa dor, esse desconforto pode acometer outras regiões também. Tem mulheres que chegam como principal sintoma para a gente como dor ao evacuar. Uma sensação de dor ao evacuar ligada a uma dificuldade, uma certa plenitude ali intestinal que ela não consegue, perde a sensação de conseguir esvaziar completamente ao evacuar. Também pode acontecer dor ao urinar, porque a doença pode estar cometendo a bexiga. E o sangramento pode acometer nesses outros órgãos também. Então pode aparecer sangramento na urina, visível ao olho nu, ou às vezes no exame de urina que ela colhe. Pode ter sangramento ao evacuar durante as fezes. Então é uma doença realmente que pode inflamar e acometer outros órgãos além do útero, que seria o órgão originário ali da doença. A gente também tem caso de mulheres que são quase assintomáticas, não percebem a doença, não notam. Às vezes tem um pouquinho de cólica, mas acha que é normal. E a gente pode fazer o diagnóstico por meio de alterações de exames. Por exemplo, o ultrassom. Porque a endometriose pode gerar acometimento nos ovários e gerar um cisto, uma formação naquele ovário com uma característica muito sugestiva de endometriose. É uma formação mais complexa, com septos, sugerindo ter sangue no ovário. E essa pode ser a forma da gente fazer o diagnóstico da doença. Às vezes também, a mulher pode ter como único sintoma a dificuldade de engravidar. Porque a endometriose, se ela cometer as tubas uterinas, ela pode levar a uma infertilidade da mulher. Então, às vezes, o diagnóstico pode vir ali mais tardiamente, durante uma investigação de infertilidade, uma dificuldade do casal engravidar. E aí, em algum exame específico, observa a obstrução das trompas, né? As trompas fechadinhas e pode ser por consequência da endometriose. E também existem casos que a gente faz diagnóstico intraoperatório. Às vezes, a mulher não tem sintoma, não desconfia e durante uma cirurgia de laparoscopia, de laparotomia, a gente faz o diagnóstico da implantação das células ali de endometrioma fora ali do útero e em alguns outros órgãos pélvicos. Esse tipo de situação é mais rara. Normalmente, a mulher vai desenvolvendo alguns sintomas que já levam ali a suspeita da doença e o diagnóstico. Pois bem, e como que a gente pode tratar essa doença, né? Como eu disse, é uma doença crônica. A mulher que tem o diagnóstico de endometriose, ela vai tender a ter esses sintomas, essas alterações, durante toda a sua vida reprodutiva, né? Seria mais ou menos esperado um fim da doença quando ela chegasse ali na menopausa, pela alteração hormonal, pela deficiência da produção hormonal, pela falha ovariana, a doença seria, vamos dizer assim, tratada naturalmente. Mas, obviamente, ninguém quer ficar a vida toda sofrendo de dores, de alteração menstrual com uma qualidade de vida ruim. Então, a gente tem algumas modalidades terapêuticas. A primeira linha de tratamento de endometriose, e que é uma linha muito importante, às vezes um pouquinho negligenciada, mas que deve ser feita por todas as mulheres que recebem esse diagnóstico, é uma mudança do estilo de vida, dos hábitos de vida. Faz um impacto muito importante. Qualidade de alimentação, então ter uma alimentação menos inflamatória, qualidade de sono, o sono interfere bastante, a prática regular de atividade física, isso tudo faz também com que diminua a carga de estresse, de ansiedade, que é um companheiro ali da endometriose. Então, melhorar a qualidade de vida, diminuir estresse, diminuir a ansiedade, e ter uma vida com menos inflamação, ajuda demais no tratamento da endometriose, tem que ser a primeira linha de tratamento e deve ser mantida durante toda a sua vida, tá legal? Além disso, o tratamento pode envolver o uso de hormônios. Qual que seria a ideia? Uma das causas de endometriose seria o fluxo hormonal da mulher, que é ali a produção dos hormônios estrogênicos, que podem levar à saída das células do endometrio de dentro do útero para outras regiões ali. Então, a gente muitas vezes faz o bloqueio de todo esse fluxo hormonal para controle da doença, para diminuição dos sintomas, para bloqueio mesmo da inflamação. E isso pode ser feito de diversas maneiras. Existe um grupo de hormônio que a gente elege em especial para o tratamento da endometriose, que é a progesterona, que ela é um antiestrogênico. Então, muitas vezes a gente faz o tratamento hormonal à base de progesterona e isso pode ser feito com pílula, em pílulas específicas para tratamento de endometriose. Pode ser feito com o uso do DIO de progesterona, né? Já falei aqui algumas vezes sobre o DIO e a gente usa também como opção de tratamento para endometriose. Pode ser feito até com aquele implante, que também é a base de progesterona. Enfim, existem algumas vias de administração, mas muitas vezes o uso desse hormônio equilibra a inflamação e os sintomas da doença. Agora, existe também, em alguns casos, principalmente quando a gente estiver falando de uma endometriose mais profunda, cometendo outros órgãos e resistente a tratamento, que a gente precisa de cirurgia. E a cirurgia para endometriose, ela pode ser por laparoscopia, que é aquela cirurgia que coloca umas câmeras por dentro da barriga, com o objetivo de tirar os focos da doença, seja retirando os focos, queimando os focos, ou também, dependendo do estágio, às vezes até mesmo, uma cirurgia aberta, que é o que a gente chama de laparotomia. A gente normalmente dá preferência para a laparoscopia, mas às vezes não é uma opção viável, enfim, por N situações. Essa cirurgia também pode envolver remoção de alguns órgãos ou pedaços de órgãos, dependendo do grau da doença. Então, pode ser que tenha que tirar uma parte do ovário, se tiver um cisto muito grande, às vezes até mesmo retirada de um pedaço do intestino, se a doença estiver acometendo o intestino com uma grande infiltração. Essa foi, inclusive, uma das perguntas que eu recebi esses dias lá no meu Instagram. Se você não me acompanha por lá, vou deixar todas as minhas redes sociais linkadas aqui embaixo. Se realmente pode acontecer de perder um pedaço do intestino pela endometriose, e sim, seria um grau mais avançado da doença, a maioria das mulheres não chega nisso, mas pode acontecer também. E a cirurgia, às vezes, pode ser indicada naqueles casos de infertilidade, para tentar desobstruir as trompas se elas estiverem realmente fechadinhas pela doença. Então, é uma doença que tem vários estágios, vários níveis de tratamento, e o mais importante de tudo é tentar receber o diagnóstico o mais precocemente possível, para que o tratamento seja o menos agressivo possível. Mas fique na cabeça, fique na mente, que é uma doença crônica, e o tratamento vai ter que ser feito durante toda a vida reprodutiva, de longo prazo, realmente monitorando se a doença está estável, se está avançando pelos sintomas e pelas alterações de exame físico e de exames de imagem que ela possa dar. Nossa, falei muito, né? Porque realmente é uma doença muito importante, uma doença que quero que vocês conheçam cada vez mais. Então, se por acaso ainda ficou alguma dúvida sobre isso, deixe aqui nos comentários para eu saber, para eu tentar te ajudar. E se você gostou desse conteúdo, deixa um joinha, curte aqui para mim, para que eu possa chegar a mais mulheres, a mais pessoas que precisem receber esse tipo de informação. Muito obrigada, fico por aqui por hoje, até a próxima. Tchau! 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 Tchau!